Já ficou com vontade de comer as famosas panquecas dos seriados norte-americanos? Você sabia que elas podem fazer parte da sua dieta fit? E que provavelmente você já tem os ingredientes em casa? Hoje então, iremos apresentar pra vocês a panqueca de banana. Então vai deixando logo o seu joinha. Bora pro vídeo? Puxa a vinheta! Fala galera, eu sou a Paola Victoria. Opa, eu sou o Gustavo Fernandes. Reza a lenda que a primeira panqueca surgiu quando uma mulher derramou, de forma ocidental, um pouco de mingau no fogão, e percebeu que a substância cozinhava rapidamente. Era de fácil manuseio e tinha um sabor muito agradável. Não se sabe até hoje o início da história da panqueca. Só se sabe que foi na região da França que sofreu diversas mudanças até chegar no que conhecemos hoje. Por ser uma receita muito antiga e popular na Europa, ela acabou se popularizando no resto do mundo, e principalmente na América. Como consequência, a receita se diversificou muito nas diferentes regiões, como por exemplo, lá na França a panqueca também é conhecida como crepe, e é um alimento de acompanhamento. Já aqui no Brasil, a panqueca se torna o prato principal, seja na janta ou no almoço, enquanto lá nos Estados Unidos é servido como café da manhã, principalmente com algum doce. Mas o que muitos não sabem é que a tradicional panqueca americana pode contribuir para um estilo de vida nada saudável. Seus ingredientes, como trigo, açúcar, margarina e óleo, catalisam uma série de malefícios se consumidos diariamente. Sem contar os adicionais, em grande maioria açucarados. Bom, o resto você já sabe, né? Nutricionistas comprovam que a panqueca tradicional pode causar um aumento de LDL, contribui para a obesidade e diabetes, não promove saciedade, é engordativo e provoca inchaço, além de que podem conter muitos conservantes. Não é à toa que nos Estados Unidos, onde o consumo da panqueca de massa mais grossa é comum, o índice de doenças originadas da obesidade é muito alto. Mas pra quem não quer deixar de comer aquela panquequinha no café da manhã, a panqueca de banana é uma ótima opção, fonte de vitaminas e minerais, podendo dar até uma turbinada pra quem pratica exercícios físicos. A banana, seja ela ananica ou prata, possui grande quantidade de triptofano, uma substância que favorece a sensação de bem-estar, além de reduzir a fadiga muscular e cãibra. O consumo diário da panqueca pode acarretar no aumento de massa muscular, porque é uma boa fonte de proteínas, diminui a absorção de colesterol no intestino, combate a anemia por conter ferro e ácido fólico, entre muitos outros benefícios. Além de ser muito mais barata. Comida boa é aquela que cabe no bolso, né? É importante dizer que ela não é tão macia quanto as tradicionais. E é até menos saborosa que a original. Mas se eu fosse você, eu daria uma chance pra essa panquequinha. E pra te passar essa receitinha, eu invoco aqui ele, o chefão, o nosso masterchef, Fabrício Vernaglia. Bom galera, então pra receita que vocês vão precisar que é bem simples, são só três ingredientes. Vão precisar de dois ovos, uma banana inteira e fermento. No caso do fermento é só meia colher de café, que é a colher pequenininha, mas enfim. Vamos separar as coisas em potinhos. A banana, o ovo e o fermento. Aí você vai pegar a banana, vai jogar num pratinho e vai começar a amassar. Fazer a famosa banana amassada. Muita gente faz com aveia e tal. Você vai amassar até ela ficar mais ou menos nessa textura. Sem nenhum gominho grande, tá vendo? Bem, bem, bem homogênea. Depois que você fizer isso, a gente pode começar a preparar realmente a receita. Vai pegar uma vasilha vazia, pegar o fermento. Você vai depositar o fermento aqui, todo o fermento. Pegar o ovo e também vai jogar aqui dentro. Quando você fizer isso, você pode mexer até... Pode ver que a gente vai mexer e o fermento vai começar a criar esses gominhos em volta do ovo. Quando você mexer a ponto desses gominhos aqui, tá vendo? Esse gominho aqui. Esse gominho desaparecer, quer dizer que tá bom. Bom, galera, quando vocês verem que não tem mais nenhum gominho, vocês podem ver aqui, não tem mais nenhum gominho do fermento. Vocês podem pegar a banana que vocês tinham amassado antes e jogar aqui dentro. Bom, depois de jogar, você pode começar a mexer, que nem tava mexendo antes. E também procurando deixar o mais homogêneo possível. Como a banana tem vários gominhos, não vai ficar homogêneo 100%. Até porque a banana não é líquida, não mistura com o líquido. Mas buscando sempre deixar o mais perto de uma massa possível. Antes de mexer, ela vai ficar mais grande nessa textura aqui. Olha o que eu falei. Os gominhos da banana ainda ficam, mas ela já tá com uma consistência de massa. Depois de terminar da massa, você pré-aquece uma frigideira em fogo baixo. Coloca um filetinho de óleo de azeite. Azeite é metadame e óleo. Só pra não grudar. O ideal aqui é você pegar uma medida com duas colheres de sopa, que é a maior. No caso, eu vou usar essa concha, que é a mesma coisa. Eu prefiro ela porque ela não tem prêmio de cair. No transporte até a frigideira. Você vai colocar... Você vai esperar 40, 60 segundinhos, depende da potência do seu fogão. Pra que a massa cozinhe. Depois que ela cozinhar, você pode virar ao lado e esperar mais de 60 segundos pra que ela esteja no ponto perfeito. Bom, gente, terminadas as panquecas. Eu fiz aqui um montinho só pra dar uma decorada. Botei umas... jogar as bananas por cima também. Você pode comer assim, normalmente. Mas se quiser, você pode colocar... Você pode polvilhar, né? Um pouco de canela assim por cima. Só pra dar um gostinho a mais. E tá pronta. Essa receita é panqueca fit, banana, ovo e fermento em pó. É isso. Espero que tenham gostado. E aí E aí E aí E aí E aí